Música O BySoCity de hoje começa parabenizando a Simone Lino, que celebra o aniversário ao lado do marido, de seus familiares e todos os amigos. Que Deus a abençoe sempre! Muitas bênçãos na vida da Verônica, que completou mais um aniversário ao lado de sua mãe Neuza, da irmã Vanessa e o namorado César. Sucesso e saúde pra ela! 22 alunos de Jiu-Jitsu do professor Jorge Noronha participaram de campeonato na cidade de Poço Fundo e eles conquistaram um total de 20 medalhas. Parabéns a todos pela dedicação ao esporte! A Andresa comemora seu aniversário e recebe os parabéns de seu esposo Anderson, de sua mãe Raquel, de seu pai Marcos e toda a família Amigos. Felicidades! E teve desfile da fanfarra de Andradas em Ipuiuna, durante as comemorações do aniversário da cidade. Foi um dia de muita festa! O Henrique tirou fotos com o atleta de vôlei Bruno, medalhista de ouro nas Olimpíadas. Mais parabéns para a Raquel, que comemora mais um ano de vida! Todos os amigos da ANTV desejam a ela felicidades e muito sucesso! Feliz aniversário! E agora os destaques do fotógrafo do paparazzi, que tem o Miguel esbanjando felicidade, as bonequinhas Annelise e Amanda, o Antony Gael, o Samuel de 5 meses, o Murilo de 1 mês, que também tirou fotos com o irmão Matheus e depois com seus pais reunindo a família. E também tem o Miguel de 2 meses! Tchau! 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 A sessão By Society tem o apoio do fotógrafo do paparazzi. Do paparazzi, fotografando os melhores momentos da sua vida.